Top de verdade que vai arrasar pra gente, que é o cantor Júnior Matheus Júnior Matheus, vamos que vamos Chega pra cá Júnior Matheus Simbora, tudo bem? Tudo bem, Laura? Ó, o palco é todo de vocês agora, viu? Arrasa aí pra gente Maravilha, Laura, maravilha Vamos lá, prazer em estar aqui no programa da Laurinha, né? Simbora E ofereço essa música aí pra toda a galera Um abraço pros nossos empresários aí Tiago Mariana, alô diretor, Tiago Mariana, alô Nosso amigo Mariana, marcando presença Nosso amigo Moisés Um forte abraço pra toda a galera aí que tá assistindo a gente aqui Vamos cantar pra vocês Sucesso Júnior Matheus, chama a trem Sucesso Júnior Matheus Arrocha o boleto gostoso A ordem Luz Luz Dói, 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 dói O amor faz sofrer Dois amor faz chorar Dói, 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 dói O amor faz sofrer Dois amor faz chorar Te dei amor Te dei carinho E dei a rosas, tirei o espinho Hoje o amor acabou, a velhice chegou Ela se pôs a chorar Hoje o dinheiro acabou, carro novo se foi Ela se pôs a chorar No tempo que eu tinha dinheiro As mulheres começaram a cantar Hoje o dinheiro acabou, a velhice chegou Ela se pôs a chorar Hoje o dinheiro acabou, carro novo se foi Ela se pôs a chorar Como dói, 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 dói Um amor vai sofrer, dois amor vai chorar Dói, 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 dói Um amor vai sofrer, dois amor vai chorar No tempo que eu tinha dinheiro As mulheres vinha me cantar Hoje o dinheiro acabou, a velhice chegou Ela se pôs a chorar Hoje o dinheiro acabou, carro novo se foi Ela se pôs a chorar Dói, 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 dói Hoje o dinheiro acabou, carro novo se foi Ela se pôs a chorar Como dói, 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 dói Um amor vai sofrer, dois amor vai chorar Dói, 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 dói Um amor vai sofrer, dois amor vai chorar Mas como dói Júnior Matheus, arrasou! Rapaz, que voz maravilhosa, viu? Parabéns aí por esse trabalho perfeito que você mostrou aqui pra gente Vou aproveitar aqui, vem aqui com a gente Que eu vou pegar o troféu pra você É isso aí, ganhei um troféu hoje, hein? Troféu aqui do programa top de verdade Com todo carinho pra você, viu Júnior? Obrigado, Deus abençoe Laurinha Isso aí, pra mostrar aí que seu talento é maravilhoso, viu? Bom, vem um dia assim mais tranquilinho pra gente conversar Conhecer mais do seu trabalho O especial é um pouquinho mais corrido Mas adorei muito o seu trabalho mesmo, viu? E ó, diz aí pro pessoal de casa que quer curtir mais aí Se apaixonar mais em casa, roxar Passa suas redes sociais e telefone pra contato Com certeza, é Júnior Matheus vai entrar lá no Facebook, beleza? Tá todo mundo convidado aí Liga lá pro Tiago Mariano e também pro nosso amigo Mariano Nossos produtores aí, só ligar aí e aí você vai contratar o Júnior Matheus, beleza? Pronto, coisa boa! Apresenta o tecladista aí pra gente também Nossa, tecladista, o boizinho teclas aí Fala o trem aí pra galera, chama a galera aí, trem Boizinho teclas aí, rapaz O boizinho teclas tá ansioso, emocionado Ficou ansioso, mas ó, arrasaram demais, viu? Muito obrigada pela presença É nóis Volte sempre, vocês são top de verdade Obrigado, nóis, valeu, gente O boizinho ficou ansioso, tadinho Ih, rapaz, que isso Mas é assim mesmo Um abraço, gente, obrigado pro caro E nós amamos você, viu? Sempre estamos juntos e misturados Com toda certeza, viu? Volte sempre Olha aqui, gente, obrigado, hein? Troféuzão pra nós aí, tá? Opa, a produção me falou aqui Que você vai levar mais um troféu aí Pra uma pessoa muito especial Que é o DJ Marquinhos, né? O Scorpion do Forró Não conseguiu estar presencialmente aqui com a gente hoje Mas ele vai levar seu troféu aí Não vai ficar sem troféu não Beleza, é só alegria, galera É isso aí, estamos aqui Só coisa boa, que especial Já ganhei dois troféus, hein? Ih, DJ, será que ele vai te dar? Não, Montreal Valeu, Laurinha Um abraço pra você, mulher Sucesso, viu? Pra você também Valeu Arrasou Obrigada